Bom, passando aqui para frente, o Jorge Araújo pediu para você falar um pouquinho mais sobre esse planejamento do cronograma para a geração da linha de balanço com a participação de obra utilizando os post-its. Você poderia compartilhar como foi isso aí? Claro. Foi bem interessante. Eu lembro que até eu comentei que o Sérgio no dia eu fiquei até emocionada, né? Porque ao ver o mestre pegar o post-it e colocar na parede, eu fiquei bem contente com aquela cena. Acho que falando de maneira bem prática, eu acho que você quer saber da prática, né? Então, a gente imprimiu um grid, né? Com os quadradinhos no tamanho dos post-its, né? Pensando aí num prazo de obra de... No nosso caso, né? Tem cerca de um ano e meio, um pouco menos. 15 meses, 14 meses cada uma das nossas obras. São um pouco mais rápidas, então a gente imprimiu todo o grid. Definimos os pacotes de serviço, né? Então, compramos, né? Toda compra de material, preparação do time, preparação da sala também, né? Afastar a mesa, não deixar nenhuma mesa entre a pessoa e o quadro, porque isso impede que ela vá até lá e tenha participação. Então, a gente deixou o ambiente bem livre. E aí, o primeiro passo é, efetivamente, definir os pacotes de serviço, né? O que são esses pacotes de serviço? Tem uma série de atividades, né? Você tem a sua IAP de projeto e você vai transformar ela em alguns pacotes de serviço. O que são esses pacotes? Você achar atividades que podem ser executadas em um mesmo lote, né? Então, eu vou executar essa etapa do início ao fim dela, eventualmente com o mesmo empreiteiro, em um lote de... em um lead time de até 10, 15 dias, né? Para você não ter atividades também muito longas que podem prejudicar depois o acompanhamento. Então, a gente faz esse primeiro exercício junto com o mestre de obra, nesse momento, com o gestor, com o coordenador de obras e, eventualmente, eventualmente estagiário também, para ter uma participação bastante ativa de todo o pessoal de obra e bastante engajamento. Então, a gente faz essa primeira divisão para o pacote de serviço. A partir do momento que a gente define esse pacote de serviço, a gente define o tempo de ciclo de cada um deles. Então, esse pacote de alvenaria que contabiliza XYZ, né? Então, alvenaria, empunhamento e mais alguma etapa, ele dura cinco dias por lote, né? Que, no nosso caso, é o pavimento. Então, a gente define esse tempo de ciclo e, a partir disso, a gente começa a alocar cada um desses post-its, né? Cada um desses pacotes de serviço na linha de balanço. Então, se tem 10... cada quadradinho da linha de balanço, a gente oficializou como cinco dias, né? Então, cada post-it colado representa cinco dias e a gente vai alocando no tempo e, realmente, mover as pessoas, né? Você, planejador, pode ir lá e pegar o post-it, mas é olhar para o mestre e falar Cara, coloca a estrutura na parede, né? Planeja a sua estrutura. E aí, ele vai colocando e vai gerando dúvida, né? Porque no momento em que ele vai fazer o planejamento, ele... Mas eu não posso começar esse serviço sem antes ser terminado aquele. Então, gera uma discussão, aí gera um planejamento e ações para conseguir mitigar esse risco. Então, é bem importante esse envolvimento. Eu acho que é isso. Aí você tem uma meta no final, né? Então, você vai alocando todo o seu cronograma até o final da sua obra e vê se esse final de obra atende o seu prazo, né? Se não atender a sua meta, a meta da sua organização, você precisa revisar o seu cronograma para garantir que você vai recuperar esse tempo em formas de planejamento mesmo, né? Então, revisar algum tempo de ciclo, revisar alguma atividade específica, revisar a ordem das atividades. De repente, tem alguma predecessora que está impedindo algum início de atividade que poderia ser planejado diferente. adiantar alguma... Enfim, aí eu acho que é realmente uma questão de replanejamento para entender como garantir aquele prazo, o prazo meta seja cumprido, né? Sim. Acho que é basicamente isso. Aí o último passo é realmente a gente passa para a ferramenta, né? Então, o post-it, ele fica ali uma semana na obra e na semana seguinte já está no nosso software para a gente conseguir fazer a atualização mais automática e acompanhar de maneira virtual também, né? De qualquer lugar. Então, eu diria que um passo a passo é esse. Espero que tenha ficado claro, Sérgio, acho que você pode... Não, não, eu acho... Não, é perfeito, é isso mesmo.